Aqui sentado nessa mesa, só o copo de cerveja é minha companhia E essa casa está tão cheia e parece vazia, sem você comigo E hoje está fazendo um ano, aqui no meu calendário ainda está marcando O dia e o mês, foi a primeira vez, e o que me prometeu, será que se esqueceu? De todos nossos planos, nossos filhos, nosso apartamento Da nossa lua de mel, do nosso casamento Como pude acreditar nesse seu juramento, e agora estou sozinho outra vez De copo sempre cheio, coração vazio, tô me tornando o cara solitário e frio Vai ser difícil me apaixonar de novo E a curva é sua, antes embriagado do que imudido Acreditar no amor já não faz mais sentido Eu vou continuar nessa vida bandida Até você voltar E todos nossos planos, nossos filhos, nosso apartamento Da nossa lua de mel, do nosso casamento Como pude acreditar nesse seu juramento, e agora estou sozinho outra vez De copo sempre cheio, coração vazio, tô me tornando o cara solitário e frio Vai ser difícil me apaixonar de novo E a curva é sua, antes embriagado do que imudido Acreditar no amor já não faz mais sentido Eu vou continuar nessa vida bandida Eu vou continuar nessa vida bandida Até você voltar De copo sempre cheio, coração vazio, tô me tornando o cara solitário e frio Vai ser difícil me apaixonar de novo E a curva é sua, antes embriagado do que imudido Acreditar no amor já não faz mais sentido Acreditar no amor já não faz mais sentido Eu vou continuar nessa vida bandida Até você voltar Até você voltar Até você voltar